Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje vou mostrar mais três plantinhas que eu comprei lá em Olambra. Gente, vocês vão ficar assim surpreendidos com o preço dessas plantas. São plantas atualmente caras, um pouquinho caras, né? Você já acha até mais baratas do que eram antes, né? Quando lançou. Mas, gente, desse valor assim que eu comprei, eu achei muito, muito em conta. Então, continue aí no canal, assistam até o final, deixe seu like, seu comentário também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E eu quero pedir desculpas pelo vídeo de ontem. Eu acabei não me atentando que o som ficou um pouquinho alto no final, né? Não deu nem pra vocês escutarem eu falando que essa semana a gente ia ter vídeos todos os dias. Acredito que até sexta-feira teremos vídeos que eu vou mostrando aos poucos as plantinhas que eu comprei. Tá bom, gente? Então, bora lá pra mais um vídeo aqui do nosso canal. Vou começar por essa linda aqui, gente, que é a Locácia Piccolini no pote 12. Olha o valor dela, gente. R$7,85. Muito linda. Olha, tinha umas folhas secas, ó, tem essa daqui que tá um pouquinho caída. O vaso tava com um substrato assim, bagunçado, sabe? Mas eu até já arrumei o vaso, já coloquei um adubo nela já, né? Mas ela é muito linda. Muito linda, gente. E saiu bem barata, viu? Ó, essa daqui é a Filodendro Birkin. Tá no pote 12 também. É a planta do momento, né? A gente tava lá e tinha uma senhora que falou que achou de R$80,00, gente. E olha o quanto eu gastei nela, R$16,00. Muito linda essa planta. Muito linda. Olha os detalhes da folha dela, gente. Essa varegata, né? Como diz a nossa amiga Vilma Galvão, né? O pincel de Deus passou por aqui. E passou mesmo, viu? Porque é muito linda e perfeita, gente. E tem folhas novas aqui, ó. Aqui no meio tem uma folha nova vindo já. E tá perfeita, perfeita. Não tem nada assim... Só o substrato, né? Que é bom a gente sempre tá trocando. Mas de resto ela tá linda e perfeita. Gente, essa daqui... Olha, eu fiquei assim surpreendida porque... Porque ela tava feia. Tava com a raiz aqui já saindo. Sabe quando você vai no supermercado e você encontra aquelas plantas já no final, né? Então eu trouxe ela porque eu acredito que eu vou conseguir recuperar. Ela tá queimada aqui, tá vendo? Um pouquinho queimada. Mas é só isso mesmo, ó. Tem essa folha aqui que tá assim também, ó. Né? Rasgada, né? Mas ela vem folhinha nova aqui, ó, gente. Folha nova. Essa é a Filodendro Pink Princess. Ó. Olha o valor. R$ 3,90. Gente, fala pra mim. Fala pra mim. Se não tá barato isso. Tinha maior, tinha uns potes que estavam bonitas, que não estavam caros. Só não me lembro o preço. Mas essas que estavam, assim, bem baratinhas nesse preço aqui, é porque já estavam mesmo se acabando, né? Eles não ligam, né? Aí deixa lá, coloca, ainda bem que coloca na promoção, né, gente? Que aí a gente vai recuperar, se Deus quiser. Então hoje é essas lindas que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Espero que gostem do vídeo de hoje. Deixem seus comentários. O que vocês acharam aí dessas lindas. São plantas de sombra. Vai ficar aqui dentro de casa. Vou ter que arrumar um canto pra elas aqui dentro de casa. E vão ser cuidadas aqui dentro, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até amanhã, hein? E aí E aí Obrigado.